Olá pessoal, uma igreja terá de indenizar em 15 mil reais a vizinha da instituição por barulho excessivo e perturbação de sossego. A decisão é do juiz de direito Marcelo Andrade Campos Silva, da 16ª Vara Cível, de Campo Grande. A informação foi divulgada no site Juiz Brasil. A vizinha afirmou que as atividades religiosas ocorriam normalmente de manhã e à noite e chegavam a durar 6 horas, ultrapassando o horário das 22 horas. Na decisão, o juiz observou que as testemunhas confirmaram a versão da vizinha e que os ruídos ultrapassavam o limite tolerável de 55 decibéis, pois poderiam ser escutados do imóvel de uma testemunha que mora a três casas de distância da igreja. O magistrado entendeu que a igreja tem o direito de realizar seus cultos nos dias e horários de costume, desde que não interfiram no sossego alheio. Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.